Fala aí galerinha, beleza? Também pra vocês mais um vídeo de Raybon Sig Sig. Vamos lá pessoal, mais uma partida com a Mira no mapa litoral, né? Vamos lá, aqui esse mapa eu gostei bastante, hein? Hoje a gente vai tentar jogar de 12, velho. Vamos ver se a gente se dá bem ou nos dá bem, né? Para os pascuales de plantão, vamos falar corretamente aqui, ó. Vamos lá, vamos já reforçar e já colocar nossa... Nosso olho que tudo vem, velho. Nosso olho que tudo vem. Boa. Só que aqui é um bom lugar, deixa eu ver. Pior que é, hein? Pior que é, mano. Boa. Aqui não vai nada. Sai fora. Ih, ó, não tem mais, hein? Rapaz, é muita coisa para reforçar, velho. Bomba localizada pelos inimigos. Isso aqui é o Mira dos tempos antigos, né? Ela passa. Dispositivo preparado, observar a entrada. Fechar aqui. Rapaz, eu vi ok. Mandei à distância. Preparando o escudo. Eita. Nossa. Ferrou, velho. Cara, o cara deve estar muito mirado em mim. Deixa eu tentar chamar a atenção. Boa. Se eu não saio dali, eu tinha morrido, velho. Eu vou ficar aqui com a caveira. Não sou bobo, né? Vou ficar mais para trás. Não sou bobo nem nada. Mano, mas eu tomei uns teco, hein? Quatro de vida. Rapaz. Será que tem um buraco ali para eu me descer? Pior que o cara falou. Deixa eu ver. Droga. Tem um cara atrás de mim, velho. Puta, velho. O cara está com o canhão, mano. Não tem como. Eu estou de 12. Que merda, hein? Ele não sabia que eu estava ali, velho. Que mancada. Eu dei azar, né? Eu dei de frente com o cara na escada. Dei de frente com o cara atrás do vaso. Você é louco, mano. Sai de mim com esse canhão. Tá, porra. Boa. Aí tem outro. Rapaz. Os caras andando de mão dada, velho. É duro jogar de caveira quando os caras andam assim, né? Juntinho. Olha. Pegou um na trap, hein? Grande Derrick 50, eu acredito. Pior que é... É muito espaçada essas bombas, né, velho? Para cuidar das duas. Complicado. E você viu que naquela distância, lá quando o cara estava descendo a escadinha, eu consegui acertar o tiro com a 12 nele ainda, só que acho que nem fez cócegas. Vamos lá. A 12 nesse mapa é complicado porque tem linha de tiro muito longa, né, velho? Vamos diácar agora? Vamos tentar. CTE, PW9 e A12. CTE não, C7E. Vamos usar A12 aqui para abrir algum pixel. Quantas munições vai que vem nessa arma, velho? Telescópica, freio de boca e cabo. Deixa eu mudar essa camuflagem, tá muito simples. Colocar uma bem camuflada aqui. Ai! É, eu não tenho nenhuma camuflagem, aquelas camas mesmo, né? Mas essa aqui tá boa. Quero me esconder na escuridão, velho. Vambora. Olha o Tutsu aqui, hein? Olha lá. Tem uma entradinha. Sai! Oxi! Porra! Tem que andar devagarzinho aqui, velho. O drone localizou uma bomba. Já é aqui, rapaz. Vamos lá sair para outro lugar que eu preciso procurar pegadas com o Jacal, hein? 10 segundos. Olha, tem uma câmera aqui. Incessão em 5 segundos. Olha, que interessante, velho. O desativador está segura, mano. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Ativando o drone. Calma. Eu não podia ter aproveitado, hein? Eu não podia ter aproveitado, hein? Eu acho que não tem mais nada. Drone pronto. Tem algum lugar que dá pra passar? Não. Tem uma câmera. Cara, será que eu consigo abrir um pixel aqui, ó? Bem no cantinho. Até abre, mas é perigoso, hein? São quantos? Três? Os caras não vão sair de lá, hein? Boa! 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 e aí e o linda time o ufa caraca eu peguei os pics e o burro um o cara o cara se escondendo embaixo do armário daqui armário é uma mesa rapaz sai fora um a um né boa fomos bem de um jacau não peguei pegada nenhuma mas fui bem com a arma dele né e agora vou de mira eu vou de arma em velho vou de metralhadora holográfica freio de boca e a suspeitos behavior check é lá que o cara quis dizer o escudo c4 boa o cara tá cara tá tá pensando que tem e tem chitados em velho é uma tem a área as bombas protegidas rapaz mas olha esses lugares que a gente pega mano a moral em na moralzinha íntime e a gente vem aqui colocando tapete de boa vinda e o município na área da bomba comprometida vou lá pegar meu coletinho e a parede reforçada e aí e aí e aí e aí Coletinho Isso É muita coisa, velho Muita coisa pra reforçar Opa Eu vi isso, hein Tava quebrando alguma coisa ali, velho Boa, fecha isso Acho que eu vi alguma coisa lá, hein Ou pode ter sido uma impressão Tá aqui aqui que os caras estão? Uma bomba foi localizada pelos inimigos Que isso? Eles amam falar comigo Rapaz Cuidado, hein, cuidado Tinha um recruto aqui, né? Tinha um recruto aqui, né? É um recruto É um recruto Eu vi alguma coisa aqui Eu vi alguma coisa aqui? Puta, vim encher o saco Vamos dar a volta Vamos dar a volta Vamos dar a volta Vamos dar a volta Acho que tá 2x1, né? Vamos dar a volta Vamos dar a volta Vamos dar a volta Caraca Caraca, tô perdido, hein? Hum Hum Agora em cima, hein, velho Finalmente Finalmente Uma rodada em cima Passa aqui Passa aqui Passa aqui Falta 10 segundos Ahn Escondeu 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 Esconde, velho Deixa eu ver onde que tá Deixa eu me localizar Ah, tá Tem que ir pra direita Eu quero entrar bem por lá onde tá meu drone mesmo Deixa eu ver Deixa eu ver Opa, já é aqui, hein? Ih, rapaz Cadê? Ah Cai aí Bomba de cluster nele Oi, o cluster Vai fazer um estrago, hein? Drone acionado Vamos ver Drone pronto Ah Tudo pra cá, né? Tem cara se arrastando em algum lugar, velho Uh Retondo carregadores Boa Boa Hã? Tem ninguém, velho Só vai Ah, tá lá na A Então vem Então vem Deve ser tachanca, né? Carapantou aqui, ó GG Sucesso Uh Olha o C4 Uh, roubei Boa Queria 4 kills e terminei com 5, hein? Show, mano Olha lá Cara, tô gostando de jogar com o Jacal, né? Tá certo que nessa partida eu nem utilizei a habilidade especial dele Mas a arma dele é muito boa E eu achei a movimentação dele até que interessante, né? Então cê, pessoal Quem curtiu, não esquece o likezinho Apoiem aí o vídeo com likes, comentários Se inscrevam no canal, quem não é A gente se vê na próxima Um abraço Valeu Tchau Tchau